O que é o Mundo? Os filhos do mar protegidos pelos dolos Cruzamos oceanos, descobrimos continentes Somos ventos e marés, tempestades e tornados Marinheiros destemidos, odiados e amados Entre guerras e batalhas nós vencemos Entre valas e muraias nós sofremos Os inimigos espantados não queriam acreditar Que este povo português podia ao mundo conquistar Somos poetas inspirados na vitória Somos lendas dentro da tua memória Somos lágrimas e sangue, antídoto e veneno Somos ódio e amor, somos coragem e medo Tanto passados gloriosos e mortais Lendas contadas sobre nós não são demais Conduzidos pela fé e incertos do futuro Espalhamos a mensagem de Portugal ao fim do mundo Resumindo, não sei se consigo Descrever meus pensamentos e tudo aquilo que sigo Sobre esta gente soberana, desta praia lusitana Onde reina a virtude, a história não engana Só tu e eu podemos fazer girar o mundo Só tu e eu podemos mudar o rumo Só tu e eu podemos fazer a nova criação Só tu e eu e a futura geração Só tu e eu podemos fazer girar o mundo Só tu e eu podemos mudar o rumo Só tu e eu podemos fazer a nova criação Só tu e eu e a futura geração Somos grandes, ambiciosos, cananciosos Perdemos tudo, nossa visão, nosso futuro É curioso e contudo nesta vida tem um preço Somos donos deste mundo e acabamos no desprezo Mas não faz mal, somos um povo lutador Não iremos desistir, suportamos nossa dor A todos os deuses, estou ao livro que eu invoco Se me deixam sem resposta e eu sufoque Quer queiramos, quer não, fazemos parte desta história Onde a terra e o mar, onde a liberdade mora Terra de lágrimas, de sangue e de suor Onde sentimos realmente a nossa dor Seja na vida ou na morte, seja no azar ou na sorte Em qualquer lado estejas tu onde estiveres Lembra sempre realmente quem tu és Especial, és filho de um português Vou tentar-te explicar como tudo começou Um povo usitano que o mundo acordou Há cinco sexos atrás, sem limites nem fronteiras Partimos para a conquista sem receios, sem barreiras Somos milhões do mar protegidos pelos deuses Cruzamos oceanos, descobrimos continentes Somos ventos e marés, tempestades entornados Marinheiros destemidos, odiados e amados Entre guerras e batalhas nós vencemos Entre valas e muraias nós sofremos Os inimigos espantados não queriam acreditar Que este povo português podia o mundo conquistar Somos poetas inspirados na vitória Somos lendas dentro da tua memória Somos lágrimas e sangue Antídio e tremendo Somos ódio e amor Somos coragem e medo Antepassados gloriais e imortais Lendas contadas sobre nós não são demais Conduzidos pela fé e exércitos do futuro Espalhamos a mensagem de Portugal ao fim do mundo Resumindo, não sei se consigo Descrever meus pensamentos e tudo aquilo que sim Sobre esta gente soberana desta praia lusitana Onde reina a virtude a história não engana Onde reina a virtude a história não é? Onde reina a virtude a história não é? Onde reina a virtude a história não é? E impressione Mas ilâcia é ver que na Estrada do FláMS